E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, hoje tá bizarro pra gravar, mano. Vamos ver se a gente consegue achar uma luta sem largar aqui, mas hoje foi... Ixi, mano. Olha o time do maluco, meu. 3 Mewtwo, Mewtwo fada, dark e metal. Dragão, na verdade, né? Dragão metal esse aqui. Tá, vamos ver. Dependendo do HP dele. Olha, 9.900? Não é tão ruim. Vamos ver. Nossa. Aí não dá não. Aí não dá não, aí é very bad. Aí é very bad. O cara level 100, mano. Você tá louco? O cara 11.000 de HP, não mato nunca, mano. Pera aí. Ó, achei outro aqui bem rapidinho. Inclusive, ele tem aquela adiância de conversão, ó. Ele tem adiância de conversão, tem a raia de casa de gelo. Cara, os pokémons dele é tudo zoado, mano. Tem nenhum normal aqui, praticamente. Vamos ver se esse... Tomara que ele não seja esses VIP pesado, né? O problema desses caras que tinha diferente assim, é que eles tem um VIP pesadão. Aí realmente a gente não consegue, mas... Ó, 7.000 de HP é aceitável. Isso aqui é outra habilidade, pessoal. Que tem. Eu fiz um vídeo recentemente falando, Snow Ard é uma. Agora ela foi pra Frost. Tem o Nash Plot. Stealth Rock. Vou dar a Light Screen. Engraçado, por que ela bateu depois? É que eu tenho mais Speed que ela? Acho que não, né? Dá um Tóxico. Por que eu tô mais rápido do que ela? Não tô entendendo, não. Nossa. Tá, vou ter que me curar, ué. Eu ainda não tô entendendo por que que eu tô mais rápido. Vai, Espinho. Ok. Manca mais um pouquinho de HP dela aqui. É, vou ter que me curar de novo agora. 180. O próximo já vai pra 2.000. Deixa eu me curar. Ok. Finalmente ele perdeu o buff. Isso é bom. Esse aqui tem a habilidade Flash Fire que eu tô ligado. Vou pôr giratinho. Vou pôr giratinho. Eu nem sei. Eita, mano. O cara saiu. Tá, vamos procurar mais um. Vamos procurar mais um pra ver se a gente dá mais sorte. Ó, falta só mais um pra gente fechar os baúzinhos e tudo. Ó, agora achou, hein. Caraca, tiranitar. Tem tempo que eu não vejo. É bom, mas eu também. Cara, esse Charizard tá tendo ele muito agora, mano. É que ele é bem roubado, tá, pessoal? Ele é imune a ataque de fogo, se eu não me engano. Vamos lá, hein. Vamos ver de qual que é. Colocou o Greninja. Ok. Coloquei de Ansi. 6.500. Pouco menos HP aqui. Vou dar o Stealth aqui. E deu Golden Shuriken. Ok. Entrou o Tiranitar. Cara, agora é bad, né? Vamos ver se eu consigo decorar. Ah, consegui. Dragon Dance. Olha só, Tiranitar. Porradeiro, mano. Vamos dar um Toxic aqui. Ele errou o ataque. Também. Ok. Mano, acho que eu vou deixar ela mesmo. Vou só atacar ele, mano. Vou tentar perder um HPzinho mesmo. Ah, ele não tem Mega, né? Aparentemente. Tem. Ele fez foi não usar. Safadinho ele, hein. Poisonou? Poisonou? Tá ótimo. Cara, eu podia dar uma tancada nele com o Draudon. Vou fazer isso. Nossa, ele ficou 3.000 no Critic. Deixa eu já sobrepor ele aqui. Vou dar um Dragon Tail também. Olha lá, pessoal. Então a Tempestade de Areia vai ser substituída pelo... pelo Sol. Nossa, eu errei, mano. Como que é um ataque desse? Deixa eu dar o Articlator aqui. É, pelo menos do Tiranitário a gente se livrou, né? O problema é os outros. Essa daí, por exemplo. Não Dragão Tail, vai. É, ela me atacou. Ah... Eu vou atacar por ele. Vou atacar por ele. Que eu vou de Bom Blast full nele, né? O cara, ele virou Mega. Será que... Ele deve estar com uns... 80% de HP. Será que eu ranco tudo isso no Bom Blast? Não arrancou. Caracas, mano. Foi muito pouquinha. Olha só, cara. Very bad. O que o Chris fez? 2 e pouquinho. 2 e pouco de novo. Ai, ai, ai. A gente tá ferrado, mano. A gente tá muito ferrado com essa Raikados aqui. Dá o World Reversal aqui. Cara, se eu não matar, aí tá danado, mano. A defesa dela tá muito alta, mano. Vamos ver. Não matou, mano. Meu Deus, mano. Eu não consigo matar ela mais. Eu nem tenho Pokémon pra matar ela, mano. Não tenho Pokémon pra matar ela. Olha isso. Muito forte, mano. Muito forte essa Raikada dele. Tóxik. 98. Ai, ai. Essa não deu, pessoal. Infelizmente. Essa não deu pra gente, não. Mano, a Raikada do cara era muito forte, mano. Eu não consegui matar ela com a Tapulele, mano. Tapulele era a única que podia parar ela. Não deu aí. Very bad. Mais uma pra ser a saideira. Ó, pessoal. Eu acho que eu achei uma aqui que... Que vai dar bom, hein. Nagradel, Charizard, Mewtwo. Vamos lá. Aquele cara com aquela Raikada dele lá tava um absurdo, mano. Será? 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 5 mil. 5 mil no grau, né? Tem que ter os looks. ってる foco. Oh. Stealth Rock. Stealth Rock nele. Eu dei o meu. Ele também quis dar o dele, ok. Ele deu de novo. Ok. Dá um lightscreen aqui. Ah, saiu Hoje tá difícil, pessoal Tem muito cara level 100 E... Enfim, não sei o que tá rolando hoje, não Hoje o PVP não tá bom É porque vocês não viram Teve outras duas lutas ali que eu entrei Que também tava very bad Eu vou tentar entrar mais uma luta Só pra gente ver Se cair um cara level nosso, a gente luta Aí, ó, não vai ser Se cair um cara level 100, aí eu vou parar o vídeo por aqui Porque infelizmente não tem como Tô tentando gravar já tem um tempo, não tá dando certo Vamos ver Existe uma esperança dele ser level baixo Apesar de que ele tem um pau que era um time, né Vamos lá É pau que é de algo, eu nunca sei, mano Nunca sei Vamos descobrir agora Ó, tem um tornados ali High Flash Death Rock Então, Tóxica aqui É, ele deu aquela skill dele de trocar Ok Então, Light Screen Gold Escape Entrou o Chai Minha ali, hein E é voador, né Mano, não tem como bater no cara Qualquer um dos dois aqui que eu pôr, me dou mal Ele pode me bater pelo lado voador aqui Ele não vai querer me acertar Com ataque de tipo grama Quer ver? Olha isso Não dá, né, pessoal Você já vira aí, né Vou vazar fora Ó Falei Level 100 Ah, pessoal Vou parar por aqui, viu Sinceramente Tem um monte de cara level 100 Que eu já saí hoje Então o vídeo vai ficar por aqui Obrigado por assistir Dá like, compartilha Se inscreva no canal Comenta embaixo Se vocês acham Vejo vocês no próximo vídeo Tchau